Música de Abertura Música de Abertura É muito legal, mano Vamos ver aqui, vai ser da corrida Vai ser da corrida O desafio do like é da corrida E eu quero ver se vocês conseguem se inscrever no canal Deixar o like e ativar o sininho Antes que eu complete toda a corrida Beleza? Então vai, é um, dois, três e foi Será que tá contando? Ih, não contou o tempo não, tem que ser de lá Calma, calma Vamos lá, vamos de novo Valendo, 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 valendo Vai! Tá contando? Tá contando? Começou a contar É daqui, é do roxinho que começa a contar Então vamos Vamos indo, vamos indo Vamos seguindo, vamos seguindo Ai, ai, ai Não, bati, bati em tudo Pessoal, não deu mais Ai, 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 ai Agora fiquei lento Vocês tem um bastante tempo aí pra deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho, hein, mano Nossa senhora Olha só, olha só Eu tô indo mais rápido do que eu posso E aí eu quero ver se vocês são Muito rápido mesmo E conseguiram fazer o meu desafio aí, ó Porque eu já tô chegando, hein Tô chegando Se você não deixou o like ainda Deixa o like, deixa o like Que eu tô chegando já Vou tentar pegar aqui, ó Opa, peguei, peguei, peguei Ai, ai, bati em tudo aqui Ai, bati mais uma vez, velho Consegui! E aí, você conseguiu Fazer tudo isso que eu falei, mano É muita coisa, hein Deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho É muita coisa Mas se você já tá com tudo isso daí feito Você comente aí embaixo Porque você é muito fera Mano, olha que legal Olha que legal que fica caindo do céu Esse monte de gelo Eu ainda tenho que ir lá em cima Pegar aquela estrela lá Porque eu não peguei ainda, pessoal Mas eu vou pegar Eu vou pegar E aí vai ser muito, muito da hora mesmo Ó, a gente vai tentar pegar assim, ó Vai ser muito difícil Porque tem que fazer um mega de um parkour, ó Pular daqui Primeiro pulando aqui Opa, nem consigo pular Olha só, pessoal Nem consigo subir aqui nessa caixa aqui Eu nem sei como é que eu vou fazer Pra subir lá em cima, mano Eu vou ter que ver muito vídeo aí Ver muito comentário de vocês Pra saber Como é que eu subo lá em cima, mano Porque vai ser complicado Bem difícil mesmo, beleza? Mas, mano A gente tá atrás de caixas secretas Que hoje é o dia de caixas secretas E eu queria muito Uma casinha de Natal também Uma casinha de Papai Noel Ó, vamos ver se a gente acha Alguma casa de Papai Noel aqui Pra gente poder visitar Até agora eu não vi Nenhuma casa de Papai Noel, é Acho que o pessoal ainda não tem Muitas caixas de Papai Noel Depois a gente vai procurar Tem muita leve aqui no PKX Eu tô muito feliz Que, mano, ó Essa atualização Acho que ganhou da do Halloween A do Halloween foi muito boa Mas essa atualização Tá sensacional E olha só o que tem aqui de novo Que eu só percebi agora, ó Tem esse daqui, ó Tem esse do Papai Noel Ó Ah, muito da hora mesmo Olha Olha a carinha de bravo Do... Eu esqueci o nome desse bichinho Comente aí, beleza? Se vocês lembraram E, pessoal Eu preciso achar Uma caixa secreta Que eu nem sei Como é que eu vou fazer Pra achar essa caixa secreta Eu sei que tem uma lá em cima Mas eu ainda não consegui pegar Agora a gente vai ter que pegar Outra caixa secreta Olha o IA aqui Que é a inteligência artificial Da... Da... Aqui do PKXD Com o chapéuzinho De Natal Aqui na escola mudou alguma coisa Geralmente na escola não muda Dentro da escola Geralmente não muda nada É, realmente Não mudou nada Só a música E continua A escola Continua Igual, velho E a gente precisa Achar mais caixas secretas Mano E aí Eu vou falar pra vocês o seguinte Vocês estão vendo Alguma caixa secreta Aí na tela, pessoal? Eu tô vendo aquela Lá de cima Mas falaram que tem Mais caixas secretas Mano E se você tá vendo Alguma caixa secreta Comente aí embaixo Deixe aí nos comentários Se você está conseguindo ver A caixa secreta Que até agora Eu não achei Foi é nada, pessoal Só aquela caixa secreta lá E eu ainda não descobri Como é que eu vou fazer Pra subir lá Será que tem que vir Aqui na trena do Papai Noel E sair voando? Será que eu tenho que voar Com essa Com essa Com aqui Será que Não, não é possível Não é possível Que eu vou ter que sair voando Com isso daqui Pra Conseguir as coisas aqui No PKXD, velho Eu não acredito, velho Eu vou ter que usar O treinado do Papai Noel Pra entregar presente Pra todo mundo Vai ser legal, velho Vai ser muito legal, velho Mas depois a gente faz isso O que a gente precisa pegar É caixa secreta, pessoal Porque atualização Com caixa secreta É bem bacana mesmo É muito divertido E tem muita gente aqui Já partilhando Eu vou fazer aqui, ó Aqui se eu for aqui Eu vou bater a cara, mano Uau Achei a caixa secreta Mano Tava bem na minha cara E eu não vi, pessoal Mano Como assim, velho Tem uma caixa secreta Bem aqui Mas a gente tem que ter Muito cuidado Pra gente não cair, mano Tem que pegar a velocidade Aqui, ó Vou mandando aqui A gente pega a velocidade Pum Pegou a velocidade Beleza A gente vai lá pro outro lado A gente vai pro outro lado E a gente desce aqui Pega a velocidade também Aqui em volta Assim, ó Pegando a velocidade E a gente tem que dar Um mega pulão Um mega salto Pra poder pegar a caixa secreta Peguei Mano Muito bom mesmo Vamos ver O que tem de novidade Nessa caixa secreta De Natal Tem que vir um prêmio Bem legal Porque é Natal, né, pessoal? Moedinhas, moedinhas E quem sabe gemas Vamos ver aqui 500 moedinhas Vamos ver, vamos ver, vamos ver 50 tickets Beleza 30 enfeites Que legal Muito bom mesmo Um enfeite Vocês sabem que enfeite aqui Nesse Natal Vale mais que moedas de ouro Vale mais que moedas de ouro A gente conseguiu achar Uma caixa secreta Que foi muito bacana mesmo A gente conseguiu enfeites Que é muito legal E eu quero saber Como é que eu pego Aquela caixa secreta ali Mano Eu quero ver o comentário De vocês Pra ver se eu consigo Pegar a caixa secreta Eu já subi aqui em cima Já subi aqui em cima E não consegui, mano Pegar É muito difícil mesmo, mano Na moral Eu não sei Como é que o pessoal pegou lá? Eu não sei Tem que sair voando? Eu não sei Como é que eu vou voar Pra pegar a caixa Lá em cima lá Como é que eu vou fazer Pra voar pra lá em cima? Eu não sei Eu já tentei pular aqui Eu sei que essa fumaça Eu ia me levar lá pra cima Mas não me levou E aí eu tô Não sei, pessoal Comente aí, mano Deixa bastante comentário mesmo Que eu quero saber aí Por vocês Como eu vou conseguir pegar Aquela caixa secreta Que tá muito lá no alto Muito lá no alto mesmo E eu não faço A mínima de como pegar Tá bom? Então eu acho que é isso, pessoal Não se esqueça de deixar Bastante, bastante Like mesmo aí Porque o YouTube Recomenda os vídeos Solo você deixar Bastante like E aí também Se inscrever no canal E ativar o sininho Se você não é inscrito ainda Beleza? Então eu tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal